Marcos convidam pra não sair Cris mais insistir Sou bem pronta O tempo de instigar ali Diga na clube Parado Festa privada Liga em abroda Me perguntar onde que é paródia Informação de Santa Rola Festa em abarco Liga as notas, marca lugar ilimitado Diga em entra com fermento Estéola na canto Então rala pra DJ Toma um caipirinha Entra com o lugar Chega um cozinhar Começa pra dançar Deixa a tinta aproximar Pegar na cintura Hoje em que é dançar com o bo Baby, creio com ti com o bo Não se luta pra mim e ti All night long Hoje em que é dançar com o bo Baby, creio com ti com o bo Não se luta pra mim e ti All night long Sem regras, câmara, ação, let's go Tropas do Chilo na casa, here we go Dicas na mira ou ataque, oh no Hoje eu vou dançar a noite toda sem dó Vejo uma que me cuia Cara bonita, corpo de viola Não complico, chego perto Ela dá-me um sorriso Men, a dama é muito fofa DJ, bring it back Já rolo uma química Ela não é tímida Hoje a noite é nossa Vejo o que ela gosta Colada no meu rosto Assim como eu gosto Não há tempo a perder Hoje é all night long O barco balança como um nice song Snake, are you ready? Yeah, I'm ready Ok, let's go Hoje em que é dançar com o bo Baby, creio com ti com o bo Não solta por mim e ti All night long Hoje em que é dançar com o bo Baby, creio com ti com o bo Não solta por mim e ti All night long All night long All night long Yeah, yeah All night long All night long Oh, oh, oh All night long All night long Baby All night long All night long Me dança Me dança Yeah Da racha Da racha Me dança Da racha Da racha Da racha Da racha Legenda Adriana Zanotto